Pensei e adorado, e adorado, Deus que nos amou. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Pensei que seja Deus que nos abençoe o amor de Cristo. Queremos ao início desta celebração, humildemente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pela nossa pouca fé no viver e praticar a Palavra de Deus. Maria viveu na obediência a Deus, escutando a Sua Palavra, conservando-a no seu coração e praticando-a. Peçamos perdão pelas vezes que nós não escutamos e não praticamos a Sua Palavra. Amém. Amém.